Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo chaveiro, ó. Ele é parecido com o fone strap, que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, tá, do vídeo, o link do fone strap. Esse daqui é um chaveiro, eu vi muitas pessoas querendo colocar na bolsa, não necessariamente só usar no celular. Então, eu vou trazer essa versão aqui, tá? Esse daqui eu fiz com várias miçangas, ó. Mostrar mais de partilho pra vocês. Ó. Tá? Esse daqui, ele tem 18 centímetros, tá bom? Esse aqui eu fiz ele com mosquetão. Se você quiser, você pode usar aqueles mosquetões de plástico. Aqui eu comprei e não chegou ainda. Então, como eu tava ansiosa pra mostrar pra vocês essa novidade, eu fiz nesse daqui mesmo de metal. Aí, eu até cheguei a ver algumas fotos na internet, mas, provamos, é, no Instagram, que é esses aqui, ó. Olha que lindo. Ó. Ó, e se você ver, ó, ele é feito com mosquetão de plástico. Mosquetão, lagosta, cada um conhece de um jeito, tá? Um nome, ó. Aí, eu também tenho, opa, tem esse. Deixa eu virar assim, que fica mais fácil. Esses daqui, gente, eu peguei nesse Instagram aqui, ó. Tá? Dá uma passadinha lá pra ver o trabalho delas. Ó, que lindo. Aí, eu, então, decidi também trazer pro canal. Eu tô querendo trazer coisas que vocês possam vender, que vocês podem usar resto de material, tá? Então, eu vou tentar sempre trazer coisas assim pra vocês aqui no canal, tá? Então, esse daqui, ó, eu não vou dizer pra vocês que eu fiz com o resto de material, porque esse daqui foi material que eu comprei há pouco tempo. Então, eu vou utilizar esse. Aí, agora, o que eu vou ensinar pra vocês, eu não vou usar esse mosquetão. Eu vou tá utilizando uma argola. Eu vou usar essa argolinha aqui, ó, do formato de Mickey, e uma argolinha pequena, tá? Ó, eu vou também utilizar, é... Eu vou fazer com fio de encerramento. Algumas pessoas conhecem como fio de encerramento, outras conhecem como fio de seda. Outros como rabo de rato. Então, fica ao conhecimento de vocês, tá? Eu conheço como fio de encerramento ou fio de seda. Eu vou estar utilizando esse, ó, número 1mm, tá? E aí, o que a gente vai fazer, ó? Tem essa argolinha aqui, eu vou passar aqui, ó. Aqui, gente, se vocês quiserem também utilizar uma argolinha normal, pode utilizar, tá? É que esse aqui eu vou fazer pra mim, então... Ó, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Ó, passa... Pega aqui, vem aqui, ó. Passa por dentro e puxa. Ó. Vai ficar assim. Tá bom? Ó. Aí eu vou utilizar algumas miçangas. Que vai ser... É... Miçanga branca. Essas aqui, ó. Ó. Essas miçanguinhas brancas. Vou utilizar... Essa borboleta número 10. Essa miçanga de borboleta número 10. É... Esse ursinho aqui, ó. Eu achei ele muito fofinho. Número... 10 também. Essa coroa. Aqui, gente, é tudo número 10. Essa daqui é número 10. Ou... E esse aqui... Esse coraçãozinho. 15 milímetros, tá? Ó, esse ursinho aqui também. É... Vou usar esse cavalinho. Número 8. E... Esse ursinho aqui. Opa. Número 10 também. E... Duas pedrinhas... Duas miçangas... Ou... Duas pérolas craqueladas. E... E... Essa florzinha... Aqui. Que é número 8. Tá? Eu vou estar utilizando ele. A pérola branca que eu falei... É... Número 6. Que eu quero dar mais destaque pra... Pros bichinhos. Tá? Então, vamos começar. Ó. Você vai juntar as duas pontinhas do... Do seu... Nylon. Aí, você vai juntar, ó... E vai passar aqui, ó. Ó. Passei uma. Vou passar a segunda. Ó. Passei aqui, ó. Ó. Como vai ficar? Tá? E aí... A gente vai colocar um... Em cada lado. Aí, agora eu vou colocar aqui, ó. Uma miçanga 6. E outra miçanga. E vou colocar... Essa... Esse coraçãozinho. E do outro lado. Eu vou fazer primeiro de um lado e depois eu faço do outro, tá? Que aí é mais fácil... Não, é mais fácil... Desculpa, gente. Às vezes a pessoa aqui é muito complicada, ó. Outro coração. Aí, coloca uma branca. E vou colocar o cavalinho. E aqui, ó. Eu vou colocar uma branca. E o outro cavalo. Aí, eu vou colocar uma branca. A miçanga branca. E a coroa. Colocar outra miçanga. E vou colocar o ursinho. E a pérola. Gente, se eu falar pérola, ignora, tá? É miçanga. Aí, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar uma miçanga. E a coroa. Aí, coloca uma miçanga. Um ursinho. E coloca uma miçanga. E vou colocar o ursinho. Esse ursinho aqui, ó. Na verdade, quando eu comprei, falaram pra mim que era o Mickey. Mas eu não achei muito parecido com o Mickey, tá, gente? Vou ser sincera com vocês. Não achei nadinha parecido com o Mickey, ó. Deixa eu ver se... Ó. Não sei se vocês acham, mas eu não achei. Mas... Ok. Aqui, o Mickey do outro lado. Coloco uma miçanga. Aí, eu vou colocar... Uma pérola craquelada. Uma miçanga. Um ursinho. E... Uma pérola branca. Uma miçanga branca. E uma borboleta. Esse aqui, gente, é só uma ideia, tá? Vocês podem ver o jeito que vocês vão querer fazer, tá? Ó. Aí, aqui, ó. Uma miçanga. A pérola craquelada. Uma miçanga. O ursinho. Uma miçanga. Aí, aqui, a borboleta. Uma miçanga. Peraí. Aí, aqui, eu vou colocar um coração. No outro lado, também, um coração. Vou colocar uma miçanga. Ó. Colocar uma miçanga aqui também. Ó. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Ó. Detalhado. Opa. Como é que é? Aqui. Ó. O cavalinho. A coroa. O urso. O que se diz ser o Mickey, hein? Esse urso, a borboleta. E o coração. Se você quiser fazer ele maior, também, fica a critério de vocês, tá? Aí, eu vou usar um tererê desse. Que é pra esconder o meu nozinho, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Vou dar dois nozinhos. Bem firme. Aí, ó. Você ajeita pra você ver como que vai ficar, ó. Dei os dois nozinhos. Se você quiser dar três nó, também fica ao seu critério, tá? Ó. Vou passar aqui dentro pra esconder, ó. Aí, aqui, ó. Dei uma apertadinha. Ó. Esse... Aí, aqui, já... Já vou cortar. Ó. Corta. Aí, corta. Aí, o que você vai fazer também? Vai queimar. Aqui, ó. A pontinha. Isso aqui, pra queimar, é que é tipo... Vai ser tipo uma colinha, tá, gente? Porque como o fio de encerramento, ele é meio plástico. Então, fica assim, ó. Aí, aqui, ó. Pra vocês verem. Eu vou colocar aqui na mesa. E vou passar... O... O vídeo pra vocês verem. Pera aí. Ó. Aqui. Ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho pra você receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E também indique o canal pra um amigo ou uma amiga. Pra que o canal possa crescer cada vez mais. E eu poder trazer mais coisas legais pra vocês. Tá? E até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.